O Warner Vermelho representando a Academia Embalutas, senhoras e senhores, Christian Amelie! O Warner Vermelho representando a Academia Embalutas, senhoras e senhores, Christian Amelie! O Warner Vermelho representando a Academia Embalutas, senhoras e senhores, Christian Amelie! O Warner Vermelho representando a Academia Embalutas, senhoras e senhores, Christian Amelie! A Academia Embalutas, senhoras e senhores, Christian Amelie! O Warner Vermelho representando a Academia Embalutas, senhoras e senhores, Christian Amelie! Amém. 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 E aí O que é isso? O que é isso? Salva lui! Leog�! 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 Boa noite. 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 Boa noite.